Bezalel Shem HaShem, Baru Fatah Adonai, sejam bem-vindos. Baru HaShem, Deus seja louvado. Mais um pouco sobre as escrituras. Estamos em Gênesis, aqui na criação do homem. E me atenta ao fato da escritura, como pegamos aqui em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, os animais selvagens e todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus também nos deu uma bênção, dizendo para que nós sejamos. Sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu, enfim, sobre todos os animais. E isso mostra como era a raça adâmica, a criação de Deus. Já existiam outros homens na terra, como depois, mais à frente, nós vamos ver Deus comentando. Mas, especificamente, esses seres puros que Deus criou, seres espirituais, que estavam além dos anjos, os homens, né? Adam, Deus criou com esse propósito especial. Homem e mulher. Depois a gente vai ver lá na frente, que, novamente, no capítulo 2, após o repouso do sétimo dia, vai aparecer aqui, ó. Deus já tinha terminado a sua obra. E aqui há um comentário de como Deus soprou, sendo que Deus formou o homem do pó da terra, por isso que fala Adam, feito do pó da terra, curiosamente, por causa do pecado de Adão, ao pó retornamos. Mas o corpo glorioso de Cristo, que aparece na transfiguração, o corpo do mundo do que há de vir ainda do Olan, do mundo que está vindo, do mundo vindouro, do reino, ele é eterno. E aqui Deus, então, coloca a criação do homem e da mulher como materializando eles. Isso é muito interessante. Uma criação é espiritual, a outra é material. É uma parte complexa da escritura, que a gente tem que estar muito atento. Um fala da parte espiritual do homem criada em imagem e semelhança de Deus. A outra, do plasmar o nosso corpo físico, carbono aqui e tal, o pó, né, o carbono. Criação plasmada também. Deus diz façamos, porque ele está conversando com alguém. Ele está conversando com os Elohim, com os anjos criadores e tal. Enfim. Ou o Anunnaki, como você pode chamar e tal. Apesar de não ser a mesma coisa, os Anunnaki são uma espécie de anjos caídos. E aqui Deus está falando com os anjos obedientes a ele. Então, essa é uma passagem bem curiosa, porque no terceiro capítulo de Gênesis, na parte dois do capítulo de Gênesis, Deus vai falar sobre o poder que a raça adâmica tem. E eu quero que vocês leiam atentamente a escritura sobre isso. E ele vai terminar o capítulo 2 com a criação de Havá, né, da própria vida, a mulher, né. Onde o homem exclama, agora sim, desta vez sim, eis osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta se chama Isha, mulher, porque do homem Ic foi tirada. E é muito interessante, porque em hebraico nós temos a palavra, né, para, ou Ixá, né, que não é corretamente falado, Ixá e não Ixá, é Ixá. Mas os Ixim são também a forma de falar Ix, homem, que é além de Adam. Há duas diferenças. Mas Ix também é fogo e é luz. Uau! Então, ora a gente está falando de Adão como um ser espiritual, ora nós estamos falando no texto como um ser carnal. Tem que ficar muito atento sobre isso. Ora, Deus fala desse ser espiritual eterno, que é Adão Kadimão, e ora, Deus está falando dos homens carnais, dos homens seculares, dos homens caídos, né, no pecado, que depois a gente ainda nem conversou sobre essa questão da queda do homem. Mas é importante nós colocarmos que o homem, antes da sua queda, era um ser completo em Deus. Um apontamento aqui interessante em Gênesis. Não podemos deixar de citar que a serpente citada tinha pernas e braços reptilianos, talvez. Não importa. Era uma entidade que não é como na racha, na serpente comum que nós estamos olhando, mas eram entidades. Jesus fala depois raça de víboras. Tento com isso. Quando ele chama certos fariseus disso, seriam serpentes encarnadas. Ele diz nos evangelhos não deixam as pessoas entrarem no céu, nem encontrarem meu pai. A serpente faz com que tropecemos no caminho. Uma raiz que faz com que nós tropeçamos no erro. São coisas que nós devemos estar atentos que estão nas escrituras. Não se pode ter uma interpretação somente poética ou cultural da época. Mas tem que se atualizar nesse sentido para a visão de hoje. Quando a gente está falando de criação, o Jardim do Éden seria um laboratório, um viveiro, onde Deus separou a espécie que ele queria que ele progredisse. A gente vê a inteligência dos macaquinhos, mas eles por mais que façam coisas, até podem usar um instrumento, qualquer coisa, isso é rudimentar. Eles não têm a inteligência que o ser humano tem porque eles não conseguem contemplar a própria morte. Eles não têm noção de quando eles vão morrer, como vão morrer. Nós temos. O homem, ao contemplar a própria morte, cria toda a sua sabedoria, desenvolveu tudo, incluindo a forma de se relacionar com o Criador. Meditemos sobre isso. Baru Atah Adonai, Baru Hashem, Jesus Cristo, Yahushua Rameshê, que vos abençoe. Toda Adonai.